Alguém roubou três das minhas tortas! Foi você que roubou? Não, majestade. Foi você? Não, majestade. Roubou as tortas? Não, majestade. Você roubou as minhas tortas? Não, majestade. Suco de amor a lesca. Eu estava fomento, eu não fiz fomento. Passei a cabeça! O que você está fazendo, sua cabecinha de vento? Você não quer que eu vá e te pegar, quer? Não. Eu vou contar até três, tá? Um... Dois... Não! Dois e meio... Dois e três quartos... Três! Aí vou eu! Irmãs, vejam, somos jovens! Ah, e bonitas! Os rapazes me amarão! Somos jovens! Bem, mais jovens, mas já é o começo! Mano, tu és apenas uma menina para sempre, mas eu serei uma menina para sempre, depois que chugar a força vital de todas as crianças de escaleio! Muita audácia mesmo! Me convidarem para ir lá! Assim tão em cima da hora, ainda que eu quisesse ir, minha agenda apertada não permitiria! Quatro horas, hora de auto-compaixão! Quatro e meia, contemplar o abismo! Cinco horas, solucionar a fome do mundo e não dizer a solução! Cinco e meia, malhar o corpinho! Seis e meia, jantar comigo! Não dá para cancelar outra vez! Sete horas, lutar contra o meu lado bom e vencer! Ocupado! Bom, se eu terminar a luta até as nove, era só depois eu deitar na cama, olhar para o teto e até mergulhar lentamente na demência! Mas com que roupa eu iria? Cafona! Apertado! Fora de moda! Isto é ridículo! Se eu não achar nada decente para vestir, ah, eu não vou! Oh! Ah! Hum! Não vou e pronto! Senhor Grant, eu vim convidá-lo para ser o nosso quem animador! Quem animador de quê? Da quem fez dança! Ah! Celebração com os amigos, pipi, pipi! Ah! 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 Mas talvez o senhor se reunir aos Ken e fizer parte do Natal! Mas talvez! Não tem! Não tem! Não tem! Ai, eu não teria mais as minhas dúvidas! Lamento, o seu tempo acabou! Pode marcar nova consulta com a recepcionista na saída! Por favor, o senhor tem que aceitar o prêmio! Hum? Prêmio! Então o senhor vai? Eu vou! Sério? Não! Ah! Ah! Ah!